Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. A Força Aérea vai enviar um avião para resgatar os brasileiros que se encontram na ilha de São Martinho, no Caribe, que foi atingida pelo furacão Irma. Mais informações com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola De Horte. Os brasileiros atingidos pela passagem do furacão Irma nas ilhas do Caribe devem ser resgatados a partir de amanhã por um avião da FAB. Eles estão isolados no Caribe depois da passagem do furacão, um dos mais fortes a atingir o Atlântico no último século. Essa aeronave sai aqui dos Estados Unidos de Nova York e deve pousar na ilha caribenha amanhã. Mas isso tudo vai depender das condições de pouso na região. O Ministério das Relações Exteriores também está em negociação com o governo britânico para conseguir uma pista alternativa para retirar os brasileiros que estão nas ilhas virgens do Reino Unido, já que o aeroporto não permite aterrissagem nas condições atuais. Segundo o Itamaraty, três ilhas estão em situação de colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, comunicação e abastecimento. São Martinho, Tortola, que é uma das ilhas virgens britânicas e turcas. Nessas três ilhas, há 60 brasileiros. O Itamaraty montou um núcleo de atendimento emergencial na área consular em Brasília desde o início da crise. Aqui nos Estados Unidos, o furacão atingiu a Flórida com categoria 4 na madrugada do domingo. Dos quase um milhão e meio de brasileiros que vivem aqui no país, 250 mil vivem nessas áreas atingidas pelo furacão, que ao deixar o estado foi rebaixado a categoria 1, ou seja, de tempestade tropical. O presidente da República, Michel Temer, informou pelo Twitter que colocou a rede de consulados e embaixadas do Brasil, como a Embaixada do Brasil em Washington, em estado de alerta para prestar o apoio necessário aos brasileiros afetados no Caribe e nos Estados Unidos. De Washington, dos Estados Unidos, Paola de Ode. Os parentes com dificuldade de contato com pessoas nas áreas afetadas pelo furacão podem recorrer ao núcleo de assistência brasileiros em Brasília pelos telefones 5561-2030-8803 ou 2030-8804, das 8 da manhã às 8 da noite, ou pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br. O empresário brasileiro André Coelho de Araújo está morando em Orlando, no estado americano da Flórida, há apenas um mês. Ele contou para a TV NBR como foi a passagem do furacão Irma pela cidade. Aqui nos Estados Unidos eles têm de 20 em 20 minutos, eles dão um noticiário, mandam alertas em celulares, em televisão, rádio de carro. E ontem teve o toque de recolher às 7 horas para quem ficou aqui. Aqui o pessoal na comunidade, alguns mantiveram em suas casas, só colocaram algumas proteções. Outros saíram, preferiram não enfrentar. A gente ficou, mas ontem por volta de 8 horas já começou a ventar muito forte, algumas árvores caíram aqui pelo condomínio. Então foi um pouco tenso, um pouco tenso não, muito tenso. Eu tentei dormir um pouco, mas eu acordava de 30 em 30 minutos com a sensação que as janelas iam estourar. São ventos muito fortes, árvore, água caindo. Então foi uma tensão e a gente só vê isso em um filme. Então a gente nunca espera o que vai acontecer com a gente. Quando a gente se vê na situação, é uma situação que realmente dá muito medo. Ele passou agora, ainda tem alguns resquícios. A gente ainda está em toque de recolher. O Ministério da Saúde liberou recursos para a compra de 6.500 ambulâncias brancas que vão ser distribuídas para municípios de todo o país. A portaria que regulamenta a compra centralizada, feita pelo Ministério da Saúde, vai reduzir a burocracia e facilitar o acesso dos municípios aos veículos. Antes, a compra das ambulâncias era feita com recursos de emendas parlamentares do Orçamento da União. Um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade à população. Isso é o que pretende o Ministério da Saúde com a liberação de 520 milhões de reais para a compra de ambulâncias brancas. Aquelas usadas para o transporte de pacientes entre municípios e hospitais de referência para atendimento médico especializado. O plano do Ministério da Saúde é comprar 6.500 ambulâncias que serão destinadas a mais de 5.500 municípios de todo o país. A ideia é que os veículos facilitem o acesso da população a consultas, exames e internações. Um benefício direto a milhões de brasileiros. A Prefeitura de Osasco, cidade com 700 mil habitantes na Grande São Paulo, gasta mensalmente 125 mil reais com aluguel de 10 ambulâncias brancas. Para o secretário de saúde do município, a compra e distribuição das ambulâncias pelo Ministério da Saúde é importante para a renovação da frota, economia de recursos e ampliação do serviço à população. As áreas técnicas preparem logo a documentação, os manuais de orientação mais rapidamente possível para que os municípios possam se habilitar e receber essas ambulâncias que, eu tenho certeza, compradas lá pelo Ministério da Saúde serão muito bem-vindas aqui para o Osasco. Foi prorrogada até março de 2018 a imunização contra o vírus HPV. A vacina é a principal forma de prevenção contra o aparecimento do câncer do colo de útero, que é a quarta maior causa de morte entre as mulheres no Brasil. Homens e mulheres entre 15 e 26 anos podem procurar os serviços públicos de saúde para se vacinarem. A prorrogação foi autorizada pelo Ministério da Saúde e está prevista apenas para os municípios com estoques disponíveis nos serviços de imunização e com data de validade das vacinas contra o HPV até março de 2018. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Apoio